Um grupo de cientistas colocou cinco macacos numa jaula. No centro, puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando um macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de um certo tempo, quando um macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com o entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram, então, com um grupo de cinco macacos, que, mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria Não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Você não deve perder a oportunidade de passar essa história para seus companheiros da empresa, para que, vez por outra, questionem-se por que estão batendo. Então, vamos. Obrigado.